Olá pessoal mais um vídeo para o canal e o vídeo de hoje é o passo a passo desses lacinhos olha como ele é fofinho eles são muito delicados eu decidi fazer em uma fita só dá para fazer limpar e dá para colocar na meia de seda né olha eu fiz ele assim com esse amarelo canário que é um amarelinho quase creme e com o azul bebê eles são lindo lindo espero que vocês gostem deixe seu joinha se não for inscrito se inscreva e comentem bastante vamos lá para o passo a passo bom meninas para fazer esse lacinho nós vamos precisar de dois pedaços de fita da número 5 ó com 18 centímetros esse aqui também tem 18 centímetros e dois pedaços também da número 5 e um pedacinho desse aqui para estar finalizando aproximadamente com 8 centímetros e aí para fazer esse lacinho ele é rápido de fazer e fácil não é difícil para estar fazendo ele a esse aqui vai ser o laço cruzado vamos fazer logo está aqui depois a gente vai pegar fazer isso aqui ó esse espaço aqui tem que ter aproximadamente 5,5 centímetros 5,5 centímetros aí eu venho aqui olha se essas pontinhas aqui está certa vou colocar um alfinete gente eu vou botar também na descrição é todos os materiais certo olha tem mais ou menos 6,5 centímetros eu vou ver se outro lado aqui com quanto está tem mais ou menos isso 6,5 centímetros a gente pega essa pontinha aqui traz para trás assim esse aqui também traz para trás deixando um biquinho assim ó um biquinho assim a gente vira assim aí tenta colocar essa partezinha aqui no meio aí essa pontinha vem para cá para esse bico de encontro aqui o bicozinho que a gente fez no início mesmo no meio e esse também deixa eu só voltar aqui que eu quero botar mais no meio isso aqui mais no meio pronto tá bem no meio aí que é para poder ficar assim nesse detalhezinho e assim eu já vou logo alinhavar não esqueça de pegar o biquinho ó é que vem de novo pega no biquinho novamente que é por lá se não se desmanchar né vamos lá dar continuidade pronto agora vou fazer a outra parte que não é diferente do mesmo jeito lembrando que esse aqui eu fiz para cá ó esse daqui agora eu quero assim esse aqui por cima no caso aquele foi esse aqui nessa pontinha por cima essa pontinha vai estar por baixo aproximadamente em cinco e meio em cinco e meio fechar mais um pouco aqui pronto cinco e meio mais ou menos vou medir de novo está mais ou menos cinco e meio no espaço aí eu vejo aqui seis e meio aproximadamente esse lado aqui eu também vou verificar também vou vir com o alfinete e vou alfinetar aqui aí dou outra verificada né se está mesmo realmente olha seis e meio e seis e meio pronto aí vamos pegar a pontinha novamente ó trazer para cá essa outra para cá formando esse biquinho né ó aí vira e tenta deixar isso aqui no meio desse aqui né isso aqui já está no meio aí vem traz essa pontinha para cá parece um ó e está bem no meio aí eu venho bota a pontinha aqui no meio e trago essa outra pontinha para cá para o meio também e deixa eu só ajeitar aqui novamente e agora eu vou alinhavar pronto gente eu tive que dar uma paradinha que chegou uma pessoa mas vamos lá certo dá aquela cruzada tem chegado uma pessoa aqui aí a gente acaba parando o vídeo aí vira assim e tenta colocar isso aqui no meio até essa pontinha até essa pontinha para cá e a outra pontinha para cá e agora nós vamos alinhavar começando em cima alinhavo sempre lembrar disso né começa ai está difícil aqui sempre começa em cima lembre de pegar o bicozinho aqui e o bicozinho da outra ponta também ó e vem aqui aqui e termina aqui em cima ó para ficar o alinhavo bem bonitinho dá uma puxadinha aqui vou estar dando o meu arremato aqui dentro então nozinho agora eu venho arrumadinha nele corta aqui agora nós vamos fazer o lacinho cruzado vamos estar utilizando essa cola de silicone só uma gotinha com uma pontinha aqui só para estar nos ajudando a formar o lacinho cruzado certo com uma pontinha e a outra assim aí nós vamos tentar procurar marcar aqui deixa eu pegar assim só para dar uma marcaçãozinha aqui só para nos ajudar na hora de alinhavar aqui também vou dar um nozinho na minha linha que é para poder alinhavar lembrando que dá para colocar ele só assim também na faixinha né para RN olha fica super fofo se quiser pode estar fazendo em duas cores eu não gostei muito achei que ficou muito muito grosseiro a não ser que aumente o tamanhozinho da fita ou passa na fita número 9 eu achei mais elegante assim assim com uma fita só eu achei bem mais bonito sim aí vamos lá fiz também a marcação aqui aí aqui vai ser mais ou menos onde a gente vai fazer o alinhavo meio da gente certo aí eu venho passo uma por dentro da outra cadê a marcação aqui só fazendo aquele cruzado olha tá aqui um se encontrando com a outra fica mais ou menos assim eu quero que fique mais ou menos assim tá aqui mais ou menos a marcação não sei se dá para vocês verem do vídeo mas tá mais ou menos aqui ó e daqui eu faço meu alinhavo vou pegar um bolzinho aqui assim cruzado aí eu vou estar usando cola para colar aqui vou estar usando a cola quente esqueci de tirar esse excesso de linha vou tirar agora porque senão vai ficar aparecendo aí vai ficar feio né ó cola assim vou tirar aqui o restinho do excesso aí vou estar fazendo agora o acabamento eu tiro aproximadamente assim esse tamanho só para não faltar né mas sempre eu corto nos vídeos tô arrumadinha pronto ó vou estar cortando aqui eu não vou finalizar com nada ainda vou deixar só assim que eu esqueiro vou deixar só assim mesmo mas ele vai ser no bico de pato pronto dou mais uma arrumadinha só para ficar mais bonitinho olha gente as coisas fica assim o lacinho ele é muito fofinho eu acho eles muito delicadinho depois de pronto ele fica aproximadamente com essa minha agulha daqui fica aproximadamente com 5 centímetros olha só que pequenininho tá vendo 5 centímetros então é isso espero que vocês tenham gostado do passo a passo de hoje deixe seu joinha se não for inscrito se inscrevam deixe seu comentário compartilhem bastante para ajudar o canal a crescer um beijo para todos e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau gente